Música Olha, acabou o vídeo É um monte de coisa É um monte de coisa É um monte de coisa Música 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 Hey, hey, hey Hey, 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 hey Gonna use ya Gonna kiss you in my arms Gonna take ya Away from my arms Gonna take a far ride On a big jet plane Gonna take a far ride On a big jet plane Hey, hey, hey Hey, hey, hey Gonna take a far ride On a big jet plane Hey, hey, hey Gonna take a far ride On a big jet plane Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Obrigado.